Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar criando 100% igual ao anime. Bom vídeo. Vamos lá Hinami, começa a ler tudo de novo. Com calma, quando chegar a vírgula, você dá uma paradinha e continua lendo de novo. Tá bom, eu vou tentar então, vai. Bem-vindo ao mundo incrível das borboletas. É isso? Isso, isso, isso. Tá conseguindo, tá indo bem. É, tá bom, eu vou tentar na próxima frase, tá? Bem-vindo ao mundo incrível das borboletas. E nesse mundo você vai se divertir muito com os nossos fantásticos personagens. É isso? Isso, isso. E um mundo bem florido com alegrias e aventuras. Vai lá. E um mundo bem florido com... O que tem escrito mesmo? Com aventuras... Com aventuras... E diversão. E diversão, tá. E eu não sei o que tá escrito ali. Onde as grandes fadas têm que proteger o seu mundo. Onde as grandes fadas têm que proteger o seu mundo, desculpa, dos diversos monstros que irá aparecer. Isso, 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 tá indo bem. Nossa, obrigada, Kaneki. Eu tenho muito o que agradecer a você. E eu também gosto dessa coleção de livros. É, muito bom, né? Foi o meu primeiro livro que eu li, sabia? Ler é muito bom. Sério? O que você achou? Eu achei muito incrível. Eu fiquei fascinado por livros. Aí depois disso eu comecei a ler um monte de livros. Você tá indo pro caminho certo. Nossa, que legal. Bom, é... Kaneki, quando eu não tenho nada pra fazer, a única coisa que me resta é o livro, né? Eu não tenho mais o meu pai, nem a minha mãe aqui comigo. É, mas... Mas você pode ler livros e imaginar que eles vão estar lá te vendo e feliz. Porque você tá aprendendo. É, eu acho que eles devem se orgulhar de mim. Uhum, uhum, uhum. E, Kaneki, como foi o seu dia? Meu dia? Hum... Foi bom. Não tinha o fato que eu acordei, fiz nada, aí vim pra cá, e daí você chegou e eu comecei a ensinar. Agora eu vou te ler. Ah, aqui. Ah, que bom. E você soube o que aconteceu com a touca? Ela não aparece aqui desde ontem e não me falaram nada sobre ela. É, isso que eu ia falar. Ela tá sumida, né? Sim, ela sumiu. Ah, mas acho que já já ela aparece, já. Ela não... É, acho que... É, ela já já aparece. Quanto tempo ela foi... Acho que ela deve ter posado na casa da amiga dela ou alguma coisa assim. É, ela gosta... Não, ela não gosta muito da comida da amiga dela, mas quando ela faz, ela sempre come pra... Fingir que é um humano normal. Ah, ela me contou essa história. Que você tava levando a... Não, não é uma biblioteca? Qual biblioteca que você tava levando? Na central? É, ela mesmo. Que legal, que legal. Depois eu... Quando vocês forem lá, me chama pra ir junto, porque eu conheço a diretora de lá, a atendente, então eu consigo pegar vários e vários livros. Ah, mas eu tenho medo de você ser ocupado. Não, não, não. Eu não faço nada. Eu só ajudo a touca aqui. Ei! O quê? Ah, então nós vamos, então. Pera aí. Será que tinha como você me ajudar a conseguir uma assinatura da escritória desses livros? Assinatura? Ia ser só quando ela fosse fazer algum evento pra cá. Nós tem que... Nós tem que ver na internet se ela vai vir pra cá. Daí se ela vir, acho que nós conseguimos uma assinatura pra você. Uhum, uhum. Com certeza nós conseguimos. Muito obrigada. Sério, eu ficaria muito feliz. Eu sou muito fã dela. Eu amo a coleção dela. Mesmo eu não sabendo ler direito, mas você tá me ajudando, né? É, mas logo, logo você vai aprender a ler e nem vai precisar de minha ajuda mais. Vai ficar muito bom. Eu também queria saber de mais uma coisa. Ah, eu posso te chamar de Onichia? Pode, ué. Tá bom. Tenho com uma irmã, viu? Viu, Shimura? Agora eu tenho uma irmã. É? Ué, aqui, ó. Você é ótimo. É, ué. Ah, Shimura, e como anda a sua vida? O Shimura, ele tá meio besta ultimamente, né? É, ele tá meio burro, assistindo. Eu acho que é velhice. Eu tô ouvindo. A Touka me falou que ele tem mais de 100 anos. Meu Deus, ele é velho mesmo. Oi? Eu tô ouvindo, viu? O que que você tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá bom? Tô ouvindo. Nós, nós estávamos falando sobre esse café maravilhoso. É, aqui, ó. Que o senhor, você é o melhor, é o especialista em café. Não tem como. Hum, cafezinho bom. Aham. É? Sim. Você é um grande cafezeiro. É, é cafezeiro, será? Meu Deus. Que isso? Ai. Que engraçado. Eu tenho medo, tá? Mas foi boa, foi boa. Gostei, gostei, gostei. Eu achei que você fosse um gol, não? Eu sou um gol, mas eu tenho medo, né? Eu esqueceu ainda que eu tenho metade humano também? É, é verdade, né, Konek? Hum, hum. É, Onitia, pra falar de um jeito melhor. Gostei. Mas... Vamos continuar, Alec. Vai. Termina de ler. Tá bom. Hum... Em um mundo... Como era mesmo? Aqui, ó. Comece ali desde essa parte aqui que separou dos monstros horríveis. Aqui tem a Fada do Fogo. Tá bom. A Fada do Fogo é uma história muito contada para criancinhas. Nossa, eu tô ficando com um pouco de medo disso já. Por quê? Por quê? Eu não sei. Eu não tô vendo o que tá escrito aqui. É uma história de horror. Não. É um horror pra criança. Não dá medo. Não. Apesar que dá medo nas partes que os ogros começam a atacar a Fadinha. Daí você fica meio com medo. Mas depois, no final, você... Não me fala o que vai acontecer. Ah, desculpa, 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 desculpa. Mas... Ó, já tá ficando a noite. Eu tô começando a ficar preocupado com a Touca. Sim, eu tô aparecendo ainda. Ela não apareceu ainda. Eu tô ficando preocupado com ela. O que que já aconteceu? Eu acho que eu venho atrás dela. Acho que eu vou atrás dela. Mas... Olha quem tem o número dela. Olha quem tem o número dela. Ei! Gente, gente! Hum? Que isso? Eu venho correndo. O Jason, a gente precisa esconder o canequinho. O Jason, ele tá atrás dele. Quem é Jason? Quem é Jason? Vem aqui, canequinho. Vem aqui, vem aqui. Como assim? Vai, vai. Se esconde ele na cozinha. Ele tá chegando. Mas quem é Jason? Fica quieto aí. Quem que é Jason? Quem que é Jason? Ele é um cara muito mal, canequinho. Eu acho melhor você não se meter com esse cara. Mas por que ele tá atrás de mim? Eu não fiz nada. É porque... Ai, eu não sei. Talvez seja uma ligação com a... Com a Ryze, cara. Mas... Ai, ferrou. Então eu... O que eu faço? Eu... Eu vou ficar aqui. Vai do café, eu não sei. Ai, eu tô com medo. Então é aqui que a Ryze ficava. Que lugar podre. Cadê ela? Eu sei que ela está aqui. Anda, seus lixos. Cadê a Ryze? Quer morrer, garota? Suma da minha frente. Só não mato vocês agora porque meu negócio é com a Ryze. Anda, cadê ela? Vou ter que matar essa garota? Seus lixos. Consigo sentir o cheiro dela. Cadê a Ryze? Me entregue ela logo, seus lixos. Vou ter que matar todos vocês? Seus imprestáveis. Anda, cadê a Ryze? Você acha que eu tenho todo o tempo do mundo? Seus gols imprestáveis. Estou perdendo a paciência com vocês. É hoje ao dia de sorte de vocês. Eu vou voltar. Mas da próxima vez, vou matar cada um de vocês. Vou pegar a Ryze. Você pode deixar esse recadinho para ela. Que eu, Jason, vou torturar. Até a morte. Seus gritos serão música para meus ouvidos. Seus lixos. Meu Deus. Olha como ficou Anteiku. E agora? Ele vai voltar. E eu não posso ficar me escondendo para sempre. Ele acha que eu sou a Ryze porque... De algum jeito, ela está dentro de mim. Eu não sei o que eu faço. Não sei se eu continuo aqui, eu fujo. Eles não vão deixar eu fugir. Então, eu vou continuar aqui. Da próxima vez que esse Jason aparecer... Eu não sei o que eu vou fazer, mas... Ai, cara. Eu estou com muito medo. Opa! E aí, Golz. Tudo bem? Eu vim aqui no final desse vídeo para pedir uma força para vocês. Vocês podem ajudar eu, Golz? Pode dar aquela força para o Skyzinho? Mano, se for possível, divulga o canal para um amigo seu. Clica no sininho para você não perder nenhuma notificação. E lembrando, vídeo todos os dias, às 11 e às 18 horas. Muito obrigado, mano, que o canal está crescendo muito. Mas muito mesmo. Muito obrigado pelo apoio de vocês na todas as séries de anime que eu estou fazendo. Eu pretendo trazer muito, muito mais séries assim. E com certeza vocês vão se amarrar. Beleza? Muito obrigado mesmo. Então, a única força que eu peço para vocês é compartilhar para um amigo seu. E de clicar no like, se for possível. E principalmente no sininho. Porque é muito importante o sininho. Bom, se você assistiu até aqui, deixa aquele comentário. Hashtag sou gol. E é isso aí. Um grande abraço do Sky. Eu vou nessa. Falou. E fui. E foi. E foi. E foi. E foi.